Às vezes dá a impressão que tem pessoas que acham que eu já nasci do jeito que eu sou. Não, não é assim. Na verdade eu aprendi com os desafios, eu aprendi me superando. Então eu já fui viciado em cigarro, tinha época que eu não passava um final de semana sem beber bebida alcoólica, eu já fui dependente químico de medicamentos. Então, há mais de 30 anos que eu deixei de tomar medicamentos, eu não fumo, eu não bebo e eu superei inúmeros vícios. E hoje eu vivo exatamente me vigiando para descobrir quais são os vícios mentais e emocionais que eu posso superar. Eu convido você para refletir sobre os vícios que são verdadeiras bengalas, dependências que tiram você da conexão consigo mesmo, consigo mesmo. Eu convido você para escolher os vícios que você gostaria de superar, para que você possa dar esse salto em sua vida e que você possa se abrir para uma nova dimensão. Superar vício significa se conectar a novas possibilidades, se conectar a infinitas possibilidades de se redescobrir, de se reinventar. Despresenta você em vista que isso vai fazer a diferença.